Nem conto o que eu vou virar essa. Um polvo! É night! Nossa, que louco que eu tenho! Mas que não! Tem um bairro lá em cima, Kenny! Tem na suíte! Pode usar! Meu estojo não tinha pensadores! Chateada! Bom, galera! Eu agora vou virar mulher polvo! Já viram isso? Eu também não! Vamos descobrir como vai ser! Mas tá maneiro, tá maneiro! E como é Tedzana, a gente confia em Tedzana e eu vou ficar bonita, né Ted? 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 Defina a bonita! Igual você! Vai ficar lindo, né? Ah, que bom! Não, vamos ver aqui, ó! Isso aqui, gente, a gente coloca esse pó aqui embaixo Pra quando você cair um pouquinho da sombra, não manchar a pele, entendeu? Pra não parecer que eu tomei um soquinho! Eu vou ficar bonita, vou ficar bonita, não é? Eu vou ficar bonita, né? Eu vou ficar bonita... Cara, eu tô fazendo os nomes! Não, não, não... Não parece um pouco! Parece um pouco! Ela tá acabando o cão! Cara, não! Vamos ficar com a estima e mandar ela falar assim, então... Tô com essa língua! Tia, eu só vi o primeiro episódio, porque eu também tava tendo muito tempo, mas aí eu acabei esquecendo de ver. Não fala também, também é feio. Ai, que bom. Eu odeio que eu te falo que tia, mas eu também também o quê? Olha, quando a gente não suja nada, né? Segredinho de Ted Zanin. Hum, acho que é isso, eu sei colar as coisinhas. Você quer fazer uma boca de glitter? Adoro. Eu também quero, mas eu tenho... Pode sacar a boca prata que a Chiara não quer, eu quero. Hã? A boca prata que a Chiara não quer, eu quero. Tá. Pode fazer. Eu tenho glitter aqui. Sabe o que eu tô pensando? Passar um pouco desse brilho, ou fazer esse brilho na boca? Eu pensei que era esse brilho na boca. Tá. Eu gosto. Pode ser. Vou botar ele na boca e um pouquinho aqui. Uhum. Vai fazer um link. Uhum. Você ia saio de quê? Um jeito a mim. Eu vou dar isso aí. Eu gostaria, mando esse aí. Eu pedi de aquain, seria mais louco. Mas não pode ir assim. O que eu tenho aqui é que tá na boca também. Se eu tenho uma sorpresa, eu vou tirar da orelha da menina a fita. Lise, como é que você sabe que você pode exagerar no glitter, né? Que eu adoro. É que eu vou exagerar. É isso. Esse é bom? Eu acho que um mais escuro. Um mais escuro. Esse puxa pra um rosa. Eu tinha visto um aqui. Não. Esse aqui foi pro coletar, não. Não, esse é... Esse aqui é um mais veladinho. Mais rosa. Eu não conheço. Ah, é? Esse é o meu melhor. Ah, é. Vamos passar isso com um pedido por cima. Tá. Vamos ajudar a terminar a maquiagem dela e fazer a dele, né? É, o que tem? Um desses é roxo. Aqui, segura esse. Ai, que lindo. Ai, esse aqui já tem brilho. Sim. Esse aqui, esse aqui, igual roxo? Oi? Esse aqui, ó, roxo. Não, esse aí é do loxo. Esse aqui, né? Aqui, tem esse. Eu tava apontando. Ah, desculpa, pensei que tava apontando pra esse. Ó, o que que você acha? Esse. Esse aqui tá pronta primeiro é o Roberto, eu acho. É, Belinho. Ela que já tá mais produzida. O que que você acha? Qual que você prefere? Cara, eu acho que esse vai ficar melhor pro fundo de brilho. Tá bom. É. Eu tenho essa visão, mas... E esse eu vou usar como delineador pra fazer um fundinho. É isso, isso, isso. Nada, já decidimos aqui. É que eu vou usar esse batom nela. Tá bom. E, ó, nunca foi usado. Já vou usar direto pra boca, né? A tiara tá aí dentro, né? Tá aí dentro, tiara. Tá. Acho que esse aqui não pega, ele é só. Hum, entendi. Deixa eu ver. É, ele é tipo só um lip balm. Lip balm. É, então vai o outro mesmo. Eu vou passar o outro e esse por cima. Uhum. Ó, esse nunca foi usado. Sim, sim. Vai ser... Pra você, nesse. Olha que legal que fica saindo. Olha esse bigode. Aham. Olha lá. Bem, Kim Possible. Uhum. Eu amava Kim Possible. Não iam fazer o live action de Kim Possible? Fizeram, fizeram. Deviam ter me chamado. Ué, quem fez? Eu nunca vi isso. Ah, é uma outra mina lá. Vou te mostrar. Eu nunca vi o filme. Eu amava também. Eu nunca vi. Um crypto biolo de umião, ao máximo igual o seu gosto. É, dá um livro de outro tipo. Oh! Vou ter você ver, relaxa. Um... Não, olha. Não pode fazer assim, ó. Um... Não faz, cara. Felipe, depois cola aqui, irmã. Tá linda. Que acharam? Eu amei. Eu gosto só de um pouquinho de brilho. Só um pouquinho, tá editado, só um pouquinho Só um pouquinho Tá tudo Parece que tá saindo da minha alma, não brilha É só assim que eu gosto